O que está acontecendo? Não tenho ideia, mas Brick planejou alguma coisa. Fica aqui. Para onde você vai? Encontrar uma pessoa. Eu vou junto. Sua cela é o local mais seguro para você agora. Com esse bando de assassinos soltos por aí, eu não vou sair do seu lado. Tudo bem. Isso parece um filme de terror. Está tão silencioso que eu ouço os meus batimentos. Eu vou ser o primeiro a rodar. Nunca seria você. Escuta. Se quiser ver comigo, vai ter que fazer silêncio. Tá, saquei. É a 3B. Não está aqui. E a gente faz o que? Espera? Vai ser uma longa espera. Cadê o demônio? O que eu vou saber? Achou mesmo que Brick ia te ajudar? Brick conseguiu o que queria. E agora? Quer você morto? Não está aqui. Não vai a lugar nenhum, até eu conseguir respostas. Tínhamos um acordo. Que não significa nada agora que o Brick conseguiu o que queria. Sem o York aqui, finalmente podemos ter um pouco de diversão. Brick tem um jogo rolando agora no refeitório. Tudo graças a você. Primeira regra da prisão. Não confio em ninguém. Ah, o garoto tá certo. Como ele conseguiu descobrir isso antes de você? Então o Brick tava mentindo. Não existe demônio. Ah, existe isso. Mas você não convoca o demônio. Ele é que te convoca. Acho que eu vou correr o risco. Você não vai conseguir. O único jeito de chegar no demônio é através do Brick. Existe um sistema. É assim que esse lugar funciona. Bom, parece que eu vou ter que forçar o Dias a cumprir esse acordo. Boa sorte. A festa dele é apenas pra convidados. E você não tá na lista. Aposto que você está.